Jô Clos Isso é Chicão do Pizeno Daquele jeito John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Siena Essa vai tocar em todas as vaquejadas do meu Brasil Isso é Chicão do Pizeno Sexta-feira já chegou É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag é revoada Já selei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana Na frente do paredão Sexta-feira já chegou É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag é revoada Já selei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana Naquele ano de chão Isso é Chicão do Pizeno Daquele jeito Bota no paro É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag é revoada Já selei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana Na frente do paredão Sexta-feira já chegou É dia de vaquejada Já separei o meu kit Hashtag é revoada Já selei o meu cavalo Que hoje vai ser pressão Vai ser três dias de cana Pra naquele ano de chão Como você tem o meu cavalo É dia de vaquejada Já separei o meu cavalo Isso é Chicão do Pizeno Eu tô com sono Eu tô com sono Eu tô com sonho Eu tô com sono Eu tô com sono Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Breno, pô, pô, pô Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Breno, pô Tchaca, 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 tchaca Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.